Olá pessoal, eu sou o Sena, cantor e compositor. Estou aqui para apresentar o Doce Trabalho Junino para todos vocês. Afim de ouvir uma música, contrata a gente e vamos animar sua festa. Confere a gente aí! Afim de ouvir uma música, contrata a gente e vamos animar sua festa. Afim de ouvir uma música, contrata a gente e vamos animar sua festa. Eita, eita, o mundo é macho, sim, senhor. Eita, eita, o mundo é macho, sim, senhor. O candinheiro se apagou, o saponeiro cuchilou e a sanfona não parou e o forró continuou numa esteira. O meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela sela, ao lado do meu velho, ao pós de caçador. Que tentação! Que tentação! Minha morena me beijando feita abelha e a lua malandrinha pela brechinha da feira, fotografando meu cenário de amor. Minha morena me beijando feita abelha e a lua malandrinha pela brechinha da feira, fotografando meu cenário de amor. Minha morena me beijando feita abelha e a lua malandrinha pela brechinha da feira, fotografando meu cenário de amor.